E aí, Lerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, olha, aqui é a minha frisada barbuda, né, e ela chegou aí no seu auge da plumagem. Ainda tá renovando algumas penas ainda, tá no finzinho da muda, mas olha como ela tá aí, ó, bem empenada, né, a barba bem empenada, toda empenada, ela tem até ali uma, é, em cima da cabeça dela, ela é meia prata, né, plumagem meia prateada, mas tá finalizando, tá bem, é, saudável, bem gorda, né, a plumagem tá perfeita nesse momento, falta só o rabo, tá terminando de encher o rabo ali, mas tá aí, eu vou colocar ela com um galo ali pra mim tentar tirar mais umas barbudas, que eu tô com pouca barbuda, e ela tem uma barba que é em V, né, eu percebi agora, depois que ela finalizou a muda, e não tem barbela dupla, ela não tem barbela na barba dela, então isso é muito bom pra aves que são barbuda, né, vamos ver, tem, tá com, apesar de ser uma galinha bem mais velha que eu tenho aqui, uma das mais velhas, mas tem uma postura muito boa de ovos, crista é vilha ali, né, crista bem pequenininha, muito bom pra cruzar com um tupetudo também, pra colocar essa crista nela, né, depois eu vou ver como é que eu faço, mas a princípio eu vou colocar ela com um galo ali, uma baia, depois eu mostro pra vocês qual é, né, então essa foi a, uma das frisadas que eu coloquei pra renovar a plumagem, e olha como ela ficou, ficou muito bonita, se vocês quiserem ver como ela tá, é, no finalzinho do vídeo aqui eu vou deixar o vídeo de como é que ela tava antes, né, você dá uma olhada antes e ver como ela ficou agora, o diferencial das frisadas é que elas ficam bem, é, redondas, né, eu gosto delas bem redondas, quando elas estão com a plumagem bem cheia, elas ficam bem redondas, né, ela tá na, finalizando a muda, provavelmente essa plumagem dela vai ficar aí uns dias e depois começa a cair de novo, né, frisada é assim, a gente tem que aproveitar o auge dela, da plumagem pra tirar foto, filmar, né, e fazer cruzas também, quando elas estão assim tá em perfeita condição de fazer cruza, e vamos aproveitar isso, né, uma galinha muito grande, muito carcaçuda, bem redonda, e eu vou fazer isso, tá cruzando ela com os galos ali, e vamos ver o que é que vai sair de pintinhos aí, principalmente barbudos, né, valeu gente, quem gostou dá o like aí, se inscreve no canal se você for novo, né, compartilha o vídeo aí, pessoal que gosta de frisada nos grupos de whatsapp aí, e no finalzinho aqui eu tô deixando aí o vídeo dela antes, valeu gente, brigadão, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.